Fala, rapaziada! Tudo bom? Nããããã! Lindo domingo pra jogar Ranked, né? Tamo na Elite e, assim, eu não... Não vejo a gente subindo mais. Tô sendo sincero aqui, tá bom? Assim, lenda... Pra quê que eu vou querer lenda, sabe? É mais bonito o símbolo do Elite. Muito mais Opium, sabe? Eu só não quero cair pro Diamante. Diamante 3, assim, odeio. Eu odeio ele. Sabe uma coisa que eu odeio também? Essa skin versão Lego. O que que é isso, véi? Quer dizer, não sei. Odiar ele é muito forte. Ele só é muito oreiudo, né? Tipo assim... É isso. Mas o papo aqui é Ranked. Vamos jogar meu mouse e continua quebrado, tá? Então se eu jogar mal, a culpa é claramente dele. Dê o seu gostei. Se inscreve no canal. Conjure ele que tô na loja. Se você usa, eu te amo, velho. Tamo junto mesmo, de verdade. E vamos lá tentar subir de Rank. E o mais importante, não descer de Rank, tá? Me deixa na Elite, jogo, por favor. Falei que meu mouse continua péssimo, né? Mas eu não decidi se ele melhorou ou ele piorou nas últimas horas. Porque, assim, ontem eu queria estourar ele na parede. Eu, de verdade, quase joguei ele. Porque, do nada, ele começou a mexer sozinho. Só que, assim, agora parou de mexer. Vai! O cara ficou com 4 de vidro. Como eu odeio essa salte péssima. Mas, então, agora eu acho que o meu mouse tá até melhor do que nos últimos vídeos. Eu, sei lá, ele piorou, depois melhorou, não sei. Tá, muita calma nessa hora. Já tem um parceirão aqui. Ih, ih, ok. Arma patética aqui. O cara... Ai! Calma! Pô, louco! O cara joga muito, né, véi? Peraí, precisamos de shield. Pô, essa skin é tão legal, né, mano? Eu adoro esse coelho legalzão. Temos um parceirão aqui. Eu vou jogar... Mano, não sei. Eu ia falar que eu vou jogar safe, mas eu nunca consigo, né? Mano, tem... Uh, pera. Você... Tomou. Tem mais gente, pera. Ai! Meu desnecessário, né? Au! Que que é isso? Foi tudo planejado. Mas tá suave, porque eu sei que a banana vai dar um shieldão. Quer ver? Ai, ai. Ó o palhaço ali. Calma aí. O cara veio aqui. Sai fora. Pera, por que que eu tô com 1 de shield? Tipo assim, não entendi. Ok. Agora a gente vai tá com 51. Vambora. Tem que respeitar que o rei da ranked... Eita, o que aconteceu ali? Do nada surgiu um castelo ali. Vem. Uou, você tem sniper. Por que que eu me botei nessa situação, hein? Muito burro. Eu... Ai, é tiro. Eu pensei que ele ia ficar pro outro lado da parede. Ó, subimos 2%. Chupa aí. Mano, a skin do Invincible é muito legal, né? Cuidado com... Inacreditável eu tá vivo. Que bom que ele tava com uma arma péssima igual a minha, né? O que? Do nada... O cara, será que usou errado? Do nada surgiu uns raio ali. Não foi em mim não, né? Ih. Vem. Vem cá. Você... Parça. Ó. Tchau. O quê? Não faz o menor sentido isso. Boa! Você... Vamos morrer, tubarão Breno. Tá. Alguém, por favor, me arranja um kit. Alguma coisa bonitinha aí. Calmo. Eu te amo. Esse jogo é muito lindo, né? Sabe um clipe que sempre fica aparecendo pra mim no TikTok agora? Eu tava jogando arena lá no capítulo 2. E aí eu encontro um pro player que eu... Mano, eu não lembro quem é agora. É o King? É algum cara aí. E as pessoas sempre lembram, velho. Sempre, sempre. Eu vi. O cara virando... Tem um cara aqui. Nossa, tem um cara atrás também. Que que é isso, velho? Pera aí. Amigão. Ai. Por favor. Amigo, eu vou... Vou fazer isso. Uh! Eu... Tá. Não foi muito bem o que eu queria. Vamos... Uou! Mano, aí... Fica difícil, né? Ai, ai... Que isso? Toma. Eu preciso dar o fora daqui. Tem jeito, não. Ai. Tinha que acertar a cabeça dele. Tilápia! Isso é impossível, velho. Eu sou a primeira... Eu matei o tubarão. Lembrando só. Eu sou a primeira pessoa a morrer duas vezes pra uma tilápia. Eu não acredito. Como que isso é possível, velho? Não. Vou ter que tatuar duas tilápias. Não tatuo nenhuma, velho. Calma. Sobre a tilápia. Eu vou tatuar. Eu já tenho ela feita, mano. Só que eu não tenho um amigo. Tipo assim, eu absolutamente não tenho ninguém na minha vida. E eu não vou sozinho no tatuador, tá ligado? Então assim... Meu plano é... Tem que ter algum evento aí em São Paulo, sabe? Aí eu vou lá e chamo alguém pra ir comigo, tá? Então assim... Vai rolar. Calma. Nem é como se, tipo... Eu estivesse enrolando há tanto tempo assim, sabe? Tipo... As pessoas são muito imediatistas, né? Mas então, voltando ao que eu tava falando sobre o pro player que eu morri lá. Vocês sabem que teve aquele campeonato lá que eu participei, né? Ganhei uma grana, inclusive. Saudades. Bons tempos. Mas então, sem querer farpar ninguém também. Mas eu tenho mais earning que algumas pessoas aí, tá ligado? Cara, mas aquele campeonato lá é simplesmente bizarro. Vocês sabem que eu não gosto? Eu não sou o cara dos poderzinhos, né? E aquele campeonato dos poderzinhos da Marvel... Eu nunca tinha usado os poderes da Marvel. Eu e o Dusty não treinou nenhuma vez e a gente, tipo assim, ficou em terceiro lugar. Ou em quarto, sei lá. Não lembro. Aquela foi a primeira vez que a gente jogou junto. Tipo assim, a gente tinha marcado jogar vários dias. Mano. Vai se... A gente falou, não, vamos treinar a semana inteira, velho. Todo dia a gente vai jogar um pouco. A gente real não jogou uma vez junto. E fomos surpreendentemente bem. Muito bem. Ai, que filha da mãe, velho. Nossa. Pera. Uou, impossível. Cara. Ai, ai, ai. Mano. Vem cá. Tamo cá. Olha, eu vou parar esse vídeo antes de cair. Antes de descer de divisão. Nossa. Só a galera do bem aqui, né? Você tá dando a volta em mim? Oi. Uou. Uou. Que negócio espetacular. Vou... Eu nem vi ele subir. Vou jogar só mais uma, hein? Bem. Eita. Sai aqui. Eu atirei. Vou. Da onde você tá surgindo? Uou. Ei. Vamos só. Eu vou atrás de você. Vem cá. Por favor. Você tem que morrer. Quantas... Eu tô esquecendo ou assim, eu realmente não acertei uma snipada nesse vídeo ainda. Ah, mas eu tinha que acertar, né? Pera aí. Você... O senhor tá doido, né? Amigão, pede desculpa. Ó. Hum... William. Choque, wave. Agora vai. Vem. Ah, moleque. Ele deu uma fugida aqui. Eu ia tentar ficar um pouco mais quieto na minha. Mas... Não dá, né? Acertar uma snipada no cara, ficar parado não é comigo, não. O cara tá lá. Uou. Vamos. Ai, ai, ai. Vamos aí. Impossível. Isso é impossível mesmo. Sério que você tá fazendo isso? Pegão. Ei, por que que eu não... Eu juro que eu construí... O cara tá lá. Mano, eu tenho certeza que eu acertei. Au. Rapaz, se pega. Ei. Au. Simplesmente temos dois snipers mirando em mim, né? Não. Não. Tem... Tem 55 pessoas aqui. Acabei de perceber isso. Oh. É... Boa. Tem mais gente. Ou não tem mais gente? Eu não entendi. Errei. Errei. Palhaçada, hein, mano? Deixa eu ir pra safe. Ó, calma aí. Eu quero ficar de boa aqui. Gente lá. Rapaz. Será que ele tá... Eu acho que ele tá ferrado, mano. Eu acho que eu vou lá pra cima. Porque eu sou assim, entendeu? Pera aí. Não me aguento. Uh. Alguém tomou. Ui. Belíssimo medalhão. Eu vou manter a minha shotgun porque ela tá com cinco balas. Mesmo que aquela ali seja dourada. Cara, eu vou ficar na minha agora, viu? Bem na minha. Se bem que assim, tem mais quatro pessoas, né? Eu acho que as pessoas em geral já estão bem na delas. Opa, eu vi. O cara pulou o meu tiro na cagada, velho. Pera aí. Você vai ter que tomar agora, mano. Ei. Uou. Uou. Que coisa linda aconteceu aqui. Estou jogando da forma mais... Achei você. Vem cá. Ah. Ele me viu no último segundo, mano. Impossível. É impossível não ter sido na sua cabeça. Hum. Uou. Ó. Tem um cara. Ui. Eu... Eu não sei se eu vou. Eu deveria ir, né? Eu vou então. Só pra acabar com ele logo. Ei. Filha da mãe, velho. Como eu detesto isso. Achei. Tretem, tretem, tretem. Mano, o cara tá na Storm. Tá ligado? Hum. Ó. Ele morreu na Storm. Sai do carro. Nossa. Parei. Caraca. Eu não esperava ganhar uma partida aqui, tá? É o dono da Ranked, né? Não tem como. Vamos ver quanto a gente subiu. Imagino que... Olha lá. Que que é isso? Na moral, essa partida foi muito, muito legal. Valeu, gente. Se você chegou até aqui, comenta coelho e um emoji assim. Tá? Tamo junto. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal e code Derequito na loja. Se você usa, eu te amo, mano. Obrigado mesmo por estar me apoiando. E me segue, TikTok, Twitter, Instagram e tudo arroba Derequito. Demorou? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.